Olá, bom dia! Mais um dia, mais uma caminhada. Hoje está um lindo dia. E hoje quero-vos falar de uma situação que já há um tempo que andava para falar, que é sobre as... Porquê que as relações não funcionam? É curioso isto, não é? E a resposta ainda é muito mais curiosa do que isso. As relações não funcionam porque não é suposto funcionarem. Elas não existem para funcionar. Elas existem para nós aprendermos. Esse é que é o objetivo das relações. Não é funcionarem, é aprendermos. Aprendermos o quê? Aprendermos sobre nós próprios, aprendermos na relação, na interligação nossa com a outra pessoa e aprendermos também, em última instância, sobre o amor quando ele existe. Eu lembro, antes da pandemia ainda, eu fiz umas pesquisas por causa de uma palestra que eu ia falar sobre as relações. E lembro-me de várias estatísticas. Uma delas era que 60% dos homens já traiu a sua companheira ou mulher e continua com ela. 40% das mulheres já fez o mesmo. Traiu o seu homem ou o seu companheiro e continua com ele. Lembro-me perfeitamente de uma que me chocou bastante, porque não pensava nisso, mas é verdade. 60% dos homens casados ou a viver com, masturbam-se no dos. É verdade. E uma outra que eu me lembro perfeitamente é que mais de 50% das relações terminam antes dos 10 anos. Ora, isto são dados que provam aquilo que eu estava a dizer. As relações não são feitas para funcionar. As relações são feitas para aprendermos. E como as pessoas chegam a um ponto em que não aprendem nada, as relações terminam. Ou então mantêm-se naquele ram-ram, naquela tolerância, naquele deixa-a-andar, naquele, sei lá, que é tudo menos relações. São relações. E, portanto, esta situação mostra bem que o grande objetivo das relações não é que elas durem. É que nós aprendamos. O problema é que as pessoas não aprendem porquê? Porque chegam a uma determinada altura e começam a não se sentir bem na relação. Então acusam o outro de ser o responsável ou a si próprios de serem o responsáveis. E a partir do momento em que acusam, nem que seja silenciosamente, mas pensam nisso, a partir desse momento tudo está tramado. Porque depois começam a exigir, começam a ter ciúmes, começam a mentir, começam a trair, começam a criar ambientes não propícios a nada, começam a... A relação vira uma coisa estranha. E a partir desse momento, entra-se em sofrimento e não se aprende mais nada. E há pessoas que passam por relações e saem das relações e não aprenderam nada, porque vão repetir o mesmo à frente. E reparem, isto é mais comum do que parece, porque nós, se olharmos bem, cada um de nós conhece pessoas, imensas pessoas, que estão separadas, ou que já se separaram, ou que já se divorciaram. É uma constante da vida. Porquê? Porque as pessoas vão para as relações para obter coisas, para ter uma satisfação, para... E não percebem que a grande finalidade das relações é aprender. É o campo mais fértil da aprendizagem, do autoconhecimento, do conhecimento da minha interação com o outro e com os outros, e também de aprender a lidar com o amor, quando ele existe. Então vocês perguntam, mas são as relações que terminam quase todas? Não, não terminam quase todas, obviamente, não é? Mas eu posso-vos dizer também daquelas estatísticas que 80% das relações são uma fantoixada. As pessoas toleram-se, as pessoas ficam umas com as outras porque há filhos, porque há uma dependência financeira, há uma dependência emocional, há uma série de coisas que não são saudáveis e digamos que a relação torna-se disfuncional. Estão a perceber? Porque as pessoas não aprendem nada. Não aprendem. E repetem, e repetem, e repetem os procedimentos. Portanto, quando for-se para uma relação, e há, mas o que eu estava a dizer, cerca de 15% são relações que funcionam. Porquê? Porque entre eles aprendem imenso. Eles percebem que o grande foco disto tudo é aprender, aprender a conhecerem-se melhor, a conhecerem-se melhor na interação com o outro, e a aprenderem a saber lidar com o amor, a sentir o amor quando ele existe, obviamente. E é isto que está tudo mal. As relações, quando for-se para uma relação, não vais para simplesmente andar com alguém. sabe, de antemão, que tu vais aprender. E a relação, e o objetivo das relações não é funcionarem, é ensinarem-te. Aprende com as relações que tu tens. Aprende sobre ti, aprende sobre a tua interação com o outro, e aprende sobre o amor, se de facto ele existe. Um grande abraço. Vou continuar a caminhada. Um grande abraço.